Estamos aqui no estúdio, né? Vamos fazer um trabalho maravilhoso aqui hoje Que é um desenho meu bem antigo, feito com caneta-bique Um dos meus trabalhos que eu fiz a caneta-bique Unindo a caneta-bique com lápis e grafite Esse aqui é o decálculo do desenho Vou fazer aqui no braço do nosso amigo Claudio E vou mostrar aqui pra vocês o original Deixa eu pegar aqui o original, por favor Claudio Você tem uma ideia de como o trabalho é antigo O desenho é feito com caneta-bique E nem se eu tivesse tempo Isso aqui foi feito Tem um número aqui, mas não estou conseguindo identificar que número é esse Mas é um trabalho bem antigo E você vê que pelo tempo a caneta-bique não resiste muito ao tempo Não resiste muito Praticamente esse preto aqui Ainda tem um exercício de caneta-azul aqui, né? Tem, tem Então a gente vai fazer esse trabalho aqui Que é um trabalho bem bacana que eu fiz De caneta, um dos primeiros A gente vai fazer agora essa parte aqui lateral Gostaria aproveitar também e dar uma dica Que o Steel Stuff, que é esse tudo aqui que é vendido na loja da Art Fusion Se você acessar a internet você consegue entrar no site Isso aqui não é legal decalcar com papel vegetal O papel vegetal quando você encostar na pele Com o Stunf vai borrar tudo Então eu sugiro você levar a imagem em Photoshop Imprimindo um papel desse aqui, normal, né? Chamequinho Fazer o decalque e passar pra pele usando o Stunf Porque não é legal usar com vegetal Bom, vou fazer um trabalho aqui Espero que alguém apareça e poder filmar o andamento do trabalho Vou ter que desligar E vai acompanhando aí o trabalho Também que a gente tem aqui nos nossos trabalhos no YouTube Estou assistindo um documentário aqui muito interessante Vou abrir uma outra aba Tem um canal, meu canal no YouTube É só você botar da Lier lá Que tem mais de mil acessos Mil vídeos lá, né? Quem falar em acesso Só tem 1.700.000 mensagens Então, aí você entra aqui no meu canal Você é por exemplo, se inscreve também E tem acesso a todos os vídeos que a gente faz aqui no estúdio É isso aí, obrigado pela assistência aos vídeos Daqui a pouco a gente filma aí Se alguém aparecer, se Deus quiser É isso aí Tá muito apagado Tá filmando já? Tá Aí você tenta até capturar mais de perto Pra quem tá assistindo Possa entender o que tá sendo feito Não mani perto Não, nem perto Não é isso aí Eu vou me ensinar a tabula Eu vou me ensinar a tabula Vamos lá. Vamos dar uma focada aqui no desenho, que é o desenho meu. Primeiro umas braças assim. Pode filmar aqui, Alex. Ela é aqui. Parece que é a comissão. Vamos lá. Para a gente poder fazer as filmagens tem que ser de madrugada, né? Lá para as 5 da manhã, porque é muito barulho. A gente isola o áudio. Tem como? Corta o áudio e depois você narra. Você assiste e narra. A gente faz uma gravação sua e externa. Ah, tá. E aí só insere. Vai ser finalizado. Só que nessa posição eu vou pegar a tinta. É só que fica lá em cima. Quietinho. É só que fica lá em cima. Olha só que ficou lá em cima. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Agora eu vou filmar o trabalho como ficou na cadeira. A gente fez esse decalque aqui maravilhoso. Eu vou filmar aqui logo para a gente poder ver como ficou o resultado do trabalho dessa sessão. Vamos filmar aqui. Vamos filmar aqui. Ficou muito bonito. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Ficou muito legal.